Fala rapaziada, Linkeira na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Antes de mostrar pra vocês os DMEs de hoje, queria falar um pouquinho do DME de login diário. O DME de login diário, várias pessoas me perguntaram, é esse aqui ó, ele é repetível, tá? Você pode fazer ele todo dia, né? De 24 em 24 horas você pode fazer. E a cada vez que você completa, você aumenta um ranking lá no objetivo de Alegria Diária do Mutante, onde fazendo esse DME por 7 dias, a gente consegue um pack que garante um mutante. Só que aí eu acabei me embaranando pensando que ia vir outros DMEs, não vem. É sempre esse DME aqui de login diário, tá rapaziada? Acabou que eu fiz 3, perdi 1, então acho que eu já perdi o mutante, né? E aí podia dar 1 a mais aí pra alegrar nossos corações. Mas então é isso, é esse DME aqui. Outra parada que eu quero falar pra vocês é que aqui no site oficial do IE, rapaziada, a gente tem dois designs de mutantes. E aí o pessoal tá especulando muito de que essa cartinha aqui do meio, com o design rosa do lado e em rosa aqui em cima, seriam jogadores Heroes em posições alteradas. Então surgiu na comunidade o sonho incessante de receber um Ginola atacante, tá? Por que disso? Porque essa carta tem o símbolo que lembra aqui em cima o símbolo das cartas Hero. Vou mostrar pra vocês. Também aqui na cartinha do Ginola, vocês vão ver que aqui em cima da mãozinha do mouse aqui tem aquele mesmo símbolo que tá lá. Então assim, existe a chance, tá rapaziada? Mas ainda não tem nada confirmado. Em relação àquele pack TOTS que tava bugado, até hoje a EA não se pronunciou mais. Eu acho que vai acabar caindo o esquecimento, tá? Os jogadores que devem chegar no mini-release de amanhã, rapaziada, são o Grealish aqui, ó. Tem também o Robertson, que é legal, volantão. E o Everton, tá? Então amanhã a gente teve que ter esses três jogadores em mini-release. Hoje a gente teve dois DMEs. Um Player Pick do Carrasco, onde fazendo o DME você pode escolher entre duas versões, mas tá um pouco puxado. E o DME Shapeshifter Challenge 2, que vai te dar um Prime variado. Até ok de fazer. Então o DME que vai te dar um pack Prime variado, tá na telinha pra vocês. 6 nacionalidades no mínimo 4, clubes no mínimo 5, raros exatamente 11. Essa é a mais barata, entre 9 e 11 mil coins. O DME do Carrasco tá na tela pra vocês. Nesse momento tá saindo mais ou menos 480 mil coins. Esse DME ele pode ter oscilação, tá rapaziada. São quatro elencos. O Tactical Emulation vai te dar um Prime variado. O da Bélgica vai te dar um Raro variado. O La Liga vai te dar um Prime ouro. E o Top Form vai te dar um pack de jogadores raros, tá? Interessante aqui os packs de retorno. O primeiro DME tá na telinha pra vocês, rapaziada. Um cara do Atlético de Madrid, um Informe Autodesk, classificação geral 84. Essa é a mais barata, mais ou menos 60 mil. Temos também o DME da Bélgica na tela aí pra vocês. Vocês vão precisar de um Belgo, um Informe Autodesk, classificação geral 85. Essa é a mais barata, mais ou menos 90k. Mais um DME pra vocês. La Liga Santander, classificação geral 87. Entre 132 e 150 mil coins. E o último DME tá na telinha aí pra vocês, tá? Um Informe Autodesk, classificação geral 88. A química é 50. Entre 165 e 180k. Cartinha do Carrasco, né? Vocês vão poder escolher entre um atacante com 5 de skill e um ponta com 5 de perna ruim. Vamos começar olhando o Carrasco com 5 de skill. Ele é meio. Você pode jogar com ele de meio ou de atacante. É um jogador muito bom, tá? 97 velocidade, chute bom, passe bom, drible legal. Tem uma defesa consideravelmente boa e físico interessante. Tem uma velocidade dele muito boa, tá? A finalização dentro da carta dele é legal, menos o vôlei. Quarto passe dele é legal, cruzamento espetacular. Agilidade, beleza, né? Equilíbrio razoável. O resto aqui pra baixo, legal. Cabeçado interessante, né? Defensivamente, que é bem mais ou menos. Não dá pra você colocar uma carta que defende nele e falar, vou usar de segundo volante, tá? Esquece. E o físico dele é legal, menos a força que é 80. 5 de skill 4 de perna ruim. É alta, alta, tá? Interessante. Um dos problemas da carta, na minha opinião, é a body type, né? Alta, média, mais. Então, pode ser um pouquinho pesado. Tem 1,85m. De especialidades, ele tem o drible, tá, rapaziada? Tem uma carta muito boa, na minha opinião. É uma carta completa pra caramba. Se você for comparar, tem stats semelhantes aí a vários, aí com 5 de skill. Então, pra mim, é uma carta legal. Mesmo estando caro, pra mim, se entrosar no seu time, é um cara interessante ter, tá? Pra você que fizer, acho que eu utilizaria o finalizador, rapaziada, que vai melhorar a finalização dele. E melhora também o equilíbrio. Pra mim, é a melhor cartinha de entrosamento pra esse cara que tá de meio, tá? Já pro ponta, qual que é a diferença dele, rapaziada? Um joga na ponta ou no meio. Mas, basicamente, a maior diferença é no skill e perna ruim. Esse aqui tem 4 de skill e 5 de perna. De especialidades, é a mesma coisa. Esse aqui é 99 de velocidade. A finalização desse cara é muito boa. Talvez, se você preferir falar, pô, vou fazer esse aqui. E coloquei ele de atacante. Pode render também. O passe dele é legal. A agilidade dele também é belezinha, né? A parte de defesa dele é bem pior que o outro físico. Bem semelhante, acho que é até igual. Ele é alta no ataque, médio na defesa e o body type também é o mesmo. Pra esse aqui, rapaziada, vocês podem utilizar... Pode ser o motor, tá? Não por causa da velocidade, mas mais por causa do passe, da agilidade e do equilíbrio, tá? Pra ficar 99, 99. Ou, com o finalizador, esse cara fica correndo 99, chutando 99. Pra mim, é uma opção legal também. Pra mim, as duas cartas são muito interessantes, tá, rapaziada? Mas falar pra vocês que, pende pro meu interesse, o MEI é muito mais interessante, na minha humilde opinião, tá? Mas as duas cartas são bem legais. Mas se eu fosse fazer, eu acho que eu não vou fazer, porque até acho que não cabe no meu time. Mas, assim, eu com certeza faria essa cartinha aqui, porque pra mim é mais interessante, tá? Aí, o pecado ali fica por conta do preço mesmo. A gente pode até comparar essa carta com a cartinha do João Félix, véi. Beleza, o body type é diferente e tudo mais, mas vocês vão ver aqui que é mais ou menos o preço semelhante, tá? E dá até pra jogar com os dois, ó. E esse aqui é melhor, né? Vocês vão ver que ele corre mais do que o João Félix. Ele tem mais chute, tem mais passe, o drible é o mesmo, tem mais defesa e tem mais físico. Então, o Carrasco é bem melhor, né? Vocês vão ver aqui que ele tem mais de 100 total stats in game, né? Então, foi uma comparação legal. A gente pode até ver se o João Félix caiu de preço com a chegada desse DME. Ontem ele era 579, né? Caiu um pouco aí de preço por causa do DME do Carrasco. Vocês estão vendo que são cartas legais, podem até jogar no ataque juntas. Pra mim é um cara que vale a pena fazer, mas eu focaria mais, como eu falei pra vocês, no meio campista. Com esse DME de hoje, talvez os informes e totes valorizem, tá? Mas, no mais, eu acho que deve continuar na mesma, tá, rapaziada? E durante a semana a gente deve ter alguns DMEs chegando no Fifão. Pra você ficar por dentro de novidades, DMEs e muito mais. Às vezes de novidades que não dá tempo de trazer aqui pro canal. Basta me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aí embaixo. Confere se você tá inscrito no canal. Aquele abraço é nóis e eu fui. E aí Tchau, tchau.